Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar É hora de abrir o show Nosso amor está indo de água abaixo Se deixar a vida relaxa Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos seus olhos Se beija ou não tem o mesmo sabor Seu creio não me faz sorrir Isso é quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não ouvi novela sem ligar o som Diz que não tem nada bom E satisça salvemos Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Preciso que pude Faz uso incomodada que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito Pois desse jeito não tô aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar com o filho Pra enxergar o quanto Ainda te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Se isso que pude Faz uso incomodada que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não tô aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar com o filho Pra enxergar o quanto Ainda te amo Show! Jodência Araújo! Jodência Araújo Jodência Araújo! Jodência Araújo! Tchau.